Oi, oi gente! Eu sou o Drill, bem-vindos a mais um vídeo. Que saudade que eu estava de vocês, de vir aqui, de conversar, de falar coisas e tudo mais. Como é que vocês estão? Olha só, antes de mais nada, já vou pedir aí, ó, se inscreve aqui no canal. Se você ainda não é inscrito, também deixa um like nesse vídeo. E também se inscreve lá no Clube de Membros. Agora temos Clube de Membros aqui também do canal, entendeu? Acabou de chegar, novidade. Então vai lá, corre lá, se inscreve. Também me segue no Instagram pra gente poder conversar mais. E também na descrição aqui tem um link para um grupo de acolhimento no Telegram. Que tá super lindo, super legal, super gostosinho. Então é só entrar no link aqui, é de graça, não paga nada. Vai lá fazer parte dessa família linda. E é isso, então bora pro vídeo. Muita gente me pergunta, a galera que me acompanha no Instagram principalmente, que veio postando as minhas fotinhos, biscoitando, vou colocar algumas aqui pra vocês. Ó, biscoito, 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 por favor me dê biscoitos, porque eu gosto muito de biscoitos. As pessoas me perguntam como é o meu treino, qual é a minha dieta, se eu tomo alguma coisa, suplemento e tal. Principalmente essa questão, né? De tomar suplemento pela questão de ser uma pessoa que vive com HIV. Então é sobre isso que vamos falar aqui hoje. Pois bem, eu antes de tomar suplemento e de iniciar as minhas atividades físicas, claro, eu fiz o que? Eu conversei com o meu efectologista. Eu cheguei nele e falei, Dr. Matheus, eu quero ficar aí com um shape legalzinho. Quero pegar aí um corpítio, ganhar uma bundinha, pegar um negocinho aí. Então, eu posso, né? O que eu posso tomar? Porque eu não posso. Posso isso, posso aquilo e tal. E ele me explicou tudo direitinho. Então, a primeira coisa que eu falo pra vocês é, converse com o médico de vocês. Porque tudo isso que eu vou falar aqui agora é em relação a mim, aos meus exames, a minha saúde, a minha vida, ao meu corpo, enfim. Mas não necessariamente vai ser aplicar a você. Porque cada caso é um caso. Porque cada paciente vai ter ali números diferentes de CD4, de carga viral, se está indetectável, se não está. E também todos os seus outros exames. Exames de fígado, de rins, de colesterol, enfim. Toda aquela bateria de exames que a gente faz ou a cada seis meses ou a cada um ano. Então, assim, todos os meus exames, eles sempre foram muito bons. Isso desde o início, desde lá do meu diagnóstico em 2013. Eu sempre fiz o acompanhamento direitinho e tal. E todos os meus resultados sempre foram muito bons. Porque eu sempre fui uma pessoa que me preocupei com a minha saúde. Então, eu sempre busquei me alimentar, tentar pelo menos me alimentar da forma correta. Sempre busquei tomar sol, né? Vitamina D, importantíssimo. Sempre busquei consumir coisas que possam melhorar cada vez mais o meu CD4, que é a minha imunidade. Então, por os meus exames sempre terem sido muito bons, eu não tive, não encontrei nenhum empecilho, né? Nada que pudesse fazer com que eu não pudesse tomar algum tipo de suplementação em relação à academia e às atividades físicas. Então, qual é o meu treino hoje? Hoje eu faço um treino de hipertrofia. Ou seja, pra eu ganhar músculo, ganhar massa muscular. Porque eu sempre tive dificuldade em ganhar peso. Isso muito antes, desde a adolescência. Eu tomei biotônico foltório, tomei isso, tomei aquilo, tomei vitamina, tomava tudo que vocês imaginarem e não ganhava peso. Então, assim, eu sempre pesei a mesma coisa desde os meus 15 anos de idade. Eu já até falei isso aqui num vídeo uma vez. E aí, a única possibilidade de eu ganhar massa muscular, né? De eu ganhar um peso aí com massa magra, seria através do exercício físico da musculação. Então, hoje eu treino de segunda a sexta. Cinco dias na semana. Cada dia eu treino um grupo muscular. Eu ainda vou fazer um vídeo, eu pretendo fazer um vídeo com a minha instrutora pra ela explicar direitinho como funciona o meu treino, como é todo esse esquema e tal. Mas, basicamente, é isso. Eu faço cinco treinos. Cada dia é um grupo muscular. E eu tenho uma alimentação mais ou menos pensada assim. Então, eu tomo café da manhã. Aí, um pouco antes do treino, eu faço um lanche de pré-treino. E eu busco nesse pré-treino consumir carboidrato, porque o carboidrato vai me dar energia. Aí, eu vou pro treino. Aí, após o treino, eu consumo proteína. No meu caso, eu sou vegetariano há mais de cinco anos. Então, eu busco a proteína em outras coisas. Eu sou vegetariano, então eu consumo ovo, leite, queijos, enfim. E também a proteína vegetal e também o whey protein. Todos os dias antes do treino, eu faço o lanche que eu disse com o quê? Com hipercalórico. Eu bato hipercalórico. Não é propaganda, não estou sendo patrocinado, mas eu estou usando esse aqui, ó. E eu bato isso aqui com banana. E aí, eu faço esse lanchinho. Às vezes, eu como alguma coisinha junto, uma tapioca, alguma coisa assim. Mas, bato isso aqui com banana, com alguma outra fruta. E depois de tomar isso, eu também tomo o quê? Creatina. Creatina tem me ajudado bastante também. Então, eu tomo uma colherinha, né, de três gramas de creatina. Na água ali mesmo, 200 ml de água e tal. Tomo, tá tudo certo. Vou pro treino, faço o meu treino. E após o treino, eu tomo o quê? Eu tomo o whey protein. Não é esse aqui que eu estou tomando. Eu só estou aproveitando o recipiente desse aqui. É um outro que eu tomo, eu vou deixar ele aqui em cima pra vocês, tá? Também não é propaganda, também não é só sendo patrocinado. Se quiser ele patrocinado, tudo bem. Vai ser bem legal. Então, é basicamente essa a minha suplementação. E o que que o meu médico me orientou? Ele disse, sim, você pode tomar suplementos desde que você lembre sempre de tomar bastante água. E por que isso? Porque nós já tomamos um medicamento que exige bastante, né, que sobrecarrega o corpo. Porque é um medicamento como todos os outros medicamentos que vão fazer isso com o nosso corpo. Então, o medicamento, ele sobrecarrega o seu fígado, os rins, enfim, todo o seu corpo. E aí, se você suplementa, você também está sobrecarregando. Então, você vai sobrecarregar em dobro o seu corpo. Então, por isso que é importante você lembrar de tomar sempre muita água. Lembrando, mais uma vez, que cada caso é um caso. Eu estou falando de mim, da minha dieta, da minha suplementação, dos meus exercícios. Não significa que isso se aplica a você. Então, antes de qualquer coisa, consulte o seu médico. Basicamente é isso. Eu só quis mesmo fazer esse vídeo para dizer que sim, nós pessoas que vivemos com HIV, podemos sim tomar suplementos para a academia. Então, essa é uma grande preocupação. Às vezes, a pessoa que é recém-diagnosticada e ela treinava e tudo mais, mas ela acha que não vai mais poder ter a mesma rotina. E não, isso não tem nada a ver. Como eu disse, vai depender muito dos seus resultados, dos seus exames e da sua saúde no geral. Mas, basicamente, eu posso dizer que sim, nós que vivemos com HIV podemos. Devemos, inclusive, fazer atividade física, fazer exercício físico. E sim, podemos utilizar de algum tipo de suplementação. Então, é isso, gente. Se você tem mais alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, que aí eu vou responder todo mundo. Ou me procura lá no Instagram ou no nosso grupo de acolhimento, que aí por lá a gente pode tirar as dúvidas, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostou, deixe um like nesse vídeo. Também compartilhe ele. Também se inscreve aqui no canal. E até o próximo. Aquela beija. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintal